Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje, para fazer a análise da LOG, a gente teve a teleconferência hoje cedo. A empresa opera com gestão de propriedade logística, em geral, galpões modulados, a grande maioria da fonte de renda dela é esse. Tem ali alguma operação com administração de galpões, administração de propriedades logísticas, mas, basicamente, basicamente, vem aí dessa gestão de galpões modulados. Claramente, um ótimo investimento, tá? É no-brainer. Eu venho falando isso em algumas análises já, não é como se fosse algo novo. Então, o que a gente tem, novamente, é uma confirmação de tese, crescimento muito forte, rendimento muito positivo. A análise deve ser sucinta, por quê? A gente tem uma consistência de resultados positivos trimestre a trimestre. Inclusive, acompanho, vejo aqui na descrição, aqui embaixo, nas outras análises, justamente para entender como é que foi a evolução desse ativo à medida que a gente foi fazendo as análises e, aí, para não se tornar repetitivo, uma análise mais sucinta. Esse daqui foi o melhor trimestre em novas locações. Até o momento, as parcelas que a gente tinha diferidas por conta do Covid, que acabou apertando as contas de alguns dos clientes ali, foram honradas. Então, diferimento não é propriamente um problema, acabou funcionando dentro da estratégia da empresa. Os diferimentos mais fortes foram ali, como dá para ver pelo gráfico, em março e abril e agora vem reduzindo progressivamente. A diretoria não espera um aumento na inadimplência, o que é super positivo e, hoje, essa inadimplência está controlada, quando a gente fala de últimos 12 meses, em 0,6%, muito baixa. Outro ponto positivo, o yield on cost, o custo de captação versus o rendimento das propriedades, aproximadamente 12%, como informado na teleconferência, favorece uma expansão agressiva, que a gente vai tocar na tese, esse ponto. Deve se manter amplo, justamente porque a gente tem uma demanda aquecida em grande parte pela aceleração da instalação de e-commerce no país, no mundo em geral, mas no país principalmente, aqui que é onde ela opera. E os juros controlados, o que segura o custo de captação em níveis muito mais baixos, patamares nunca vistos antes no Brasil, devido a esses juros recorde que a gente tem hoje em dia. Como eu digo, a tese confirmada, novamente, 4 pontos aí. Primeiramente, o crescimento robusto, e aí a gente vai ver isso no due diligence, a confirmação desse crescimento robusto, o endividamento alinhado com a estratégia, antes eu tinha colocado como em redução, e aí na sequência como estabilizado, agora não, agora a gente começa a ver um crescimento mais alinhado com a estratégia, justamente porque o yield on cost, como comentado anteriormente, favorece esse aumento mais agressivo da operação. A gente tem a estabilidade operacional, e aí quando eu falo em estabilidade operacional, eu estou falando das práticas de business, manutenção de relação de longo prazo do cliente, a modularidade dos galpões que é muito positivo, permite eles pegarem clientes de tamanhos diferentes, se adaptarem àquele cliente potencial. O foco das áreas deles de locação de logística, longe de grandes centros, que abre uma parte de galpão gerido de uma forma mais tecnológica, mais adaptável, fora dos grandes centros. Então, dá opções para outras empresas que muitas vezes têm esse interesse, mas não têm ali uma opção de um galpão mais especializado para as necessidades dela. E por último ponto, a reciclagem de ativos que a gente tem comentado, especialmente naquele empacotamento de ativos que eles não têm mais interesse e venda ali através de FII, de fundo de investimento imobiliário. Nesse momento, sem novidades, mas não deixa de ser um ponto aí para a gente manter sob atenção para eventualmente, caso tenha mais interesse de fazer esse tipo de planejamento de investimento, de diversificação de operação através de FII, não deixa de ser algo positivo que eles já fizeram com sucesso anteriormente. A gente tem na tela a evolução do ABL, a área bruta locável e vacância, apenas para acompanhamento. A mudança marginal ali no ABL é algo que só para a gente saber que está acontecendo, continua o crescimento, menos agressivo agora com relação ao aumento da área bruta locável, mas de qualquer forma um crescimento. E a vacância se mantém estável em 4,5%, super positivo. O giro deles também está bem forte, então mesmo quando tem aquele churn de clientes, a mudança de clientes, ainda assim é feito de uma forma muito rápida, nesse momento, se não me engano, em 1,6 meses para renovar o contrato com o novo cliente, então a área não fica desocupada propriamente por muito tempo. O cronograma de vencimento dos contratos por ABL e por receita, só para garantir o acompanhamento, a gente já vem acompanhando isso mais de perto há algum tempo, mas a gente vê uma estabilidade, então sem grandes alterações não tem a necessidade de ficar acompanhando muito de perto. E aí a gente passa direto para um do diligence das contas, claramente um do diligence só, porque de fato o crescimento na receita operacional líquida de 13,4% year on year versus o mesmo período do ano passado, isso nesse momento de Covid, então claramente a empresa está lidando bem com essa situação. O EBITDA ajustado com um aumento de 13,7%, que aumenta marginalmente ali, marginalmente a margem é ótima, mas aumenta a margem de 79,4% no mesmo período do ano passado, para 79,7% nesse período, a margem continua muito parruda. O FFO, Funds from Operations, que nada mais é do que a forma de medir fluxo de caixa operacional gerado em operações de gestão de propriedade, tem um crescimento de 41,6%, que obviamente reflete numa margem, de 53,3% no mesmo período do ano passado para 66,6% nesse período. A mesma coisa acontece com o lucro líquido ajustado, que tem um crescimento de 42,1% e a margem cresce de 52,7% no período anterior, no mesmo período do ano anterior, para 66,1% nesse período. Então claramente margens muito fortes, uma operação com crescimento muito positivo, consistentemente operando positivamente a empresa, nada para repensar demais. Quando a gente parte para a alavancagem, a gente vê que ela está toda atrelada ao CDI, como já estava no período passado, então nenhuma novidade era parte da estratégia da empresa, o que mantém o custo desse endividamento baixo e ela está mantendo aquilo ali contínuo em CDI mais 1%, que é propriamente um custo bem baixo em geral. O cronograma não preocupa, mas é bom acompanhar especialmente os anos de 2021, 2022 e 2023, isso porque a gente vê ali um encavalamento maior do endividamento. O caixa de 717 milhões de reais cobre com folga aquilo ali, mas de qualquer forma é possível que eles venham a se interessar por uma rolagem nesse endividamento. Isso, opinião minha, não foi comentado pela empresa nem nada. A dívida líquida ebítida fica em 1,3 vezes, o que mostra um crescimento mais casado com essa estratégia, especialmente pelo Euron Costa. Ela tem um custo muito pequeno para captação versus o que ela recebe de rendimento nas propriedades, então é super positivo, acaba casado, é o momento mesmo para trabalhar alavancado. E quando a gente fala de dívida líquida sobre IPL, o crescimento é muito marginal e ele continua muito baixo em 4,6%. A minha posição está aqui do lado, mesma posição de antes, vou carregar para o longo prazo, é um no-brainer investimento. A gestão da empresa tem um ótimo planejamento e uma ótima execução. A empresa está preparada para tirar proveito desse momento, a gente está vendo isso porque mesmo durante o Covid, todo esse problema, a gente tem visto dois trimestres com um crescimento forte e as poucas contingências que a gente teve que fazer como diferimento de um ou outro aluguel, ainda assim, até agora, sem nenhum problema. Longo prazo muito positivo, o que dá muito, muito espaço para crescimento para essa empresa. Então, claramente, um investimento muito positivo. A gente está vendo hoje, inclusive, na subida forte, o reflexo desse resultado no preço do ativo. Nem sempre é o caso, mas nesse caso é, isso é ótimo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, responder direct message sem nenhum problema, sempre estou lá para tirar dúvida da galera. E vale lembrar que quem aprende a missa-bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima!